Se você está querendo ingressar no mercado de tecnologia pra web e está começando agora os seus estudos, saiba que esse momento é o momento mais crítico, mais complicado que tem, tá? Porque pensa comigo, se uma pessoa já trabalha na área há bastante tempo, ela vai lá, precisa aprender uma linguagem nova, vai lá, abre a documentação, lê e tá tudo certo. Se precisa aprender uma biblioteca, um framework novo, ela vai lá ler a documentação, uma ou duas semanas ali vendo os conceitos, ela já vai conseguir dar os primeiros passos. Mas quando a pessoa está começando, ela precisa de algum tipo de ajuda, tá? Seja através de um livro, de um curso online, de um curso presencial, ou até mesmo um mentor que vai colar ali lado a lado daquela pessoa e dá as primeiras indicações, vai ajudar nesse comecinho, tá? Os primeiros passos na área de tecnologia pra web. É como uma criança que está começando a andar de bicicleta. No começo, essa criança precisa de uma pessoa pra segurar ali a bicicleta, pra ajudar a criança a dar as primeiras pedaladas, tá? Mas com o tempo, o adulto, né? Ou a pessoa solta a bicicleta e a criança vai embora. Com programação, é a mesma coisa, tá? Nesse início, é importante que você tenha uma pessoa pra te ajudar nesse começo, né? O que estudar, por exemplo, e por que utilizar cada coisa. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu quero te dar algumas dicas de como você pode fazer pra absorver melhor a informação que você está recebendo. Como eu falei, seja através de um livro, de um curso presencial, de uma palestra, por exemplo, poderia ser, tá bom? Então fica comigo até no final. Eu vou te passar dicas essenciais que se você colocar à risca, talvez te ajude. Ah, mas vai funcionar pra todo mundo essas dicas? Não. Não garanto que vai funcionar pra todo mundo, mas talvez possa servir pra você. Então fica comigo até o final e simbora pro vídeo. Olá, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Daniel. Você está no canal LusterPront-Ending.com, onde eu falo de tecnologias web pra quem está começando na carreira. E já vou começar logo na primeira dica, que é coloque em prática o que você aprendeu. Se você ficar só assistindo vídeos no YouTube, palestra, curso presencial, até mesmo lendo um livro, você não vai aprender nada. Você precisa colocar em prática. De nada vai adiantar você pegar aí horas e horas de vídeo do YouTube vendo um idiota qual quer falar, um idiota qual quer falar, se você não colocar em prática. Então coloque em prática aquilo que você está assistindo, aquilo que você está aprendendo, ou até mesmo numa palestra. Coloque em prática. E aí eu te pergunto, quando você está vendo um curso, vendo um curso presencial, um curso online, assistindo uma palestra ou qualquer coisa do tipo, você vai lembrar de tudo que a pessoa falou? Você tem certeza que você vai conseguir lembrar de tintim por tintim o que a pessoa passou de informação pra você? Provavelmente não. E aí que está a segunda dica. Anote tudo o que você julgar ser importante. Se você estiver vendo um vídeo na internet ou um curso online, procure pegar um papel e caneta, coloque um caderninho do seu lado e vai anotando tudo o que você estiver vendo de importante. Se você estiver lendo um livro, eu sugiro que você pegue um marca-texto e nos pontos chaves do livro, você vai lá e marca aquele trecho de conteúdo. Faça esse tipo de anotação. Isso vai ajudar a fixar no seu cérebro o que você acabou de aprender. Porque imagina o seguinte, às vezes o cara vai lá e gasta, sei lá, mil reais pra assistir uma palestra. Agora, imagine que a pessoa passou o dia inteiro absorvendo informação. Chegar no dia seguinte, a pessoa vai lembrar 10% do que ela viu. Ela não vai lembrar de tudo o que ela viu, tá? Por isso é tão importante fazer anotações. Esse tipo de ação vai ajudar que você memorize as coisas mais facilmente, tá? Quando a gente pega o papel e caneta e escreve num caderno, ou até mesmo passa o marca-texto ali no livro, isso vai ajudar com que a gente fixe no nosso cérebro essa informação. Acredite em mim, isso funciona. E depois que você fez essas anotações, a terceira dica que eu quero passar pra vocês é utilize essas anotações pra fazer uma revisão a cada novo passo. Então imagine que você fez um capítulo, por exemplo, fez um capítulo do livro, leu um capítulo do livro, ou, sei lá, um curso online e você pegou uma sessão inteira ali de um curso. Fez as devidas anotações. No final, dá uma repassada nessas anotações. Inclusive, se você for continuar no dia seguinte, também faça a mesma coisa. Dê uma folheada nos cadernos, veja os principais pontos que você anotou. Isso vai te ajudar bastante a fixar o conteúdo, tá? Pra fixar o conhecimento que você aprendeu. Porque quando a gente não tá no dia a dia, então imagine que você trabalhe com outra coisa, sei lá. E aí você está estudando pra entrar no mercado de programação. Imagine que você passou o dia inteiro fazendo uma outra atividade e, sei lá, no final do dia você separou ali uma ou duas horas pra estudar. O ideal é que você faça uma revisão antes. Por quê? Porque daí você já vai rodando as engrenagens. Você vai entrando no ritmo daquele assunto. Isso vai ajudar bastante, pelo menos ajuda comigo. Talvez ajude com você também. Agora, antes de falar da quarta dica, eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu já fiz um curso de andragogia. Na verdade, foi um dia de curso, tá? Um dia de treinamento pra me ajudar a ensinar adultos. E eu fiz esse curso, né? Eu fiz esse um dia de treinamento. E eu não lembro de quase nada. Tem uma coisa que eu lembro, que é adultos aprendem diferentes, tá? E eu quero aproveitar o gancho e falar. Se eu tivesse feito esse treinamento de andragogia e tivesse feito exatamente o que eu acabei de falar, anotado, revisado, hoje eu conseguiria absorver muito mais conhecimento daquele dia. Então imagina que eu fiquei um dia inteiro ali vendo uma professora falar e eu conseguia absorver muito pouco. Por quê? Porque eu imaginava, ah, depois, amanhã eu vou lembrar. Hoje eu tô entendendo essa informação, tranquilo. Amanhã eu vou lembrar. Quando eu precisar, eu vou lembrar. Mentira, não lembro. Lembro de, no mínimo, ou melhor, no máximo, 10%. Não lembro mais do que isso. Mas uma coisa eu guardei na memória, que é adultos aprendem diferente. Mas como que adultos aprendem alguma coisa, você pode estar me perguntando. Adultos aprendem com um objetivo muito claro e definido. O adulto, ele precisa estar motivado a aprender alguma coisa e saber, de fato, o que ele vai construir com aquele conhecimento. Simplesmente aprender por aprender, o adulto, ele se desmotiva muito fácil. Então, o que eu sugiro que você faça é o seguinte. Imagina que você quer trabalhar com programação na web. Imagina que você quer aprender HTML e CSS pra começar. Então, você não pode pensar assim, bom, eu preciso aprender HTML e CSS porque eu preciso arrumar um emprego. Não. Não faça isso. Por quê? Porque esse objetivo é muito genérico. Você precisa, de fato, ter um objetivo mais concreto naquele momento. Então, imagina o seguinte. Defina um objetivo pra você. Faça assim, bom, eu preciso fazer um site de um e-commerce. Vou aprender a fazer um site de um e-commerce. Agora, eu te pergunto. Qual o conhecimento que você está recebendo no momento que você está iniciando os estudos? Você já consegue fazer um site de um e-commerce? Talvez não. Então, você dá um passo pra trás e fala, bom, eu vou fazer simplesmente a home. Vou fazer a página inicial de um e-commerce. Aí, você vai estudando. E você pode pensar assim, Dom, mas eu não consigo fazer, por exemplo, um sistema de login. Porque eu preciso aprender algumas coisas antes. E eu estou aprendendo HTML e CSS, por exemplo. O que eu consigo fazer utilizando HTML e CSS pra cumprir esse meu objetivo que é fazer um e-commerce? Bom, com o que eu já aprendi, eu consigo fazer o menu. Eu consigo fazer o header. Eu consigo fazer um menu lateral. Então, coloque o conhecimento em prática. Mesma coisa que eu falei lá na primeira dica, né? Aqui as coisas meio que se uniram. Então, você vai juntar o praticar, o que você aprendeu. E também, tendo um objetivo muito bem claro e definido. Invente um motivo. Invente um objetivo pra você cumprir. Quando você cumprir esse objetivo, aprenda a comemorar esse objetivo, tá? Nossa, conseguir fazer o menu de um e-commerce, por exemplo. Não precisa ser um e-commerce. Aqui eu estou inventando qualquer coisa. Mas imagine que você queira fazer o seu portfólio, tá? Uma coisa mais simples, tá bom? Então, eu quero aprender a fazer o meu portfólio. Eu quero colocar os meus trabalhos na internet. E aí, você vai evoluindo. Com esses objetivos muito bem claros e definidos, fica muito mais fácil e prazeroso estudar qualquer assunto. Por quê? Como eu falei, adultos aprendem diferente. Adultos aprendem por conta de um objetivo. E não simplesmente aprender por aprender. Aqui tem mais uma coisa. Mais uma informação importante que eu esqueci de passar. Quando você estiver estudando e já praticando, né? Pra alcançar esse objetivo que você acabou de inventar, tenha em mente que o código que você fizer não é cravado na pedra. Pode sofrer mudanças. Então, tenha em mente isso. Apesar de que você tenha um objetivo bem definido, a partir do momento que eu fiz, por exemplo, o menu do meu portfólio, ele não tá cravado na pedra. Por quê? Porque mais pra frente, eu posso aprender uma abordagem melhor, tá? Então, tenha em mente isso. Essa flexibilidade é importante que você tenha em mente. E não se preocupe de, por exemplo, reescrever alguma coisa que você escreveu antes, tá? Isso faz parte do processo de aprendizagem. Bom, eu tenho mais uma dica e também tenho um desafio pra vocês. Mas antes, eu quero 15 minutos da sua atenção, tá? Se você está começando e quer aprender HTML, CSS e JavaScript, eu tenho cursos disponíveis, cursos online. Eu vou deixar os links no primeiro comentário aqui fixado, com os links pra você conhecer os meus cursos. Peço que, se este for o seu caso, dê uma conferida lá. O preço é baratinho e você tem 30 dias pra pedir o seu dinheiro de volta, caso você não goste do curso. E uma vez comprado, é seu pra sempre. Não tem mensalidade. Pagou uma vez, o curso é seu pra sempre. E eu ter divulgado esses cursos agora tem a ver com a quinta dica, que é estude com consistência. Mais vale você estudar uma hora por dia do que estudar sete horas no sábado, por exemplo, tá? Então, separe um horário para os seus estudos, bacana? Separe um horário, sente-se num lugar confortável, tá? Tenha ali todo o ambiente preparado pra que você possa realmente estudar e praticar o que você tem aprendido, tá? Mas o que é importante aqui? É importante que você tenha consistência. Não adianta você, por exemplo, estudar hoje e pegar novamente no curso que você comprou daqui um mês, por exemplo. Se você tiver apenas uma hora por dia, não tem problema. Estude uma hora por dia. Ah, mas eu não tenho uma hora, eu só tenho 30 minutos. Não tem problema. Estude 30 minutos por dia que seja, mas estude todos os dias se você puder, tá? Inclusive de sábado e domingo, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente não tá acostumado com aquela atividade, tá? No caso, eu trabalho como programação, né? Eu trabalho como programador front-end. Todos os dias eu tenho que entrar em contato com aquilo lá. Se eu não estivesse trabalhando, de fato, pegando no código todos os dias, seria muito mais difícil, por exemplo, se eu tivesse que programar uma vez por mês, por exemplo. Então, exatamente nesse começo, onde você precisa fortalecer o seu aprendizado, é importante que você estude pelo menos um pouco todos os dias. Agora o desafio. Você é capaz de me dizer quais foram as cinco dicas que eu passei? Se você não lembra uma das dicas, ou não lembra mais de uma, me desculpe, você apenas perdeu seu tempo, tá? Então, o que eu vou sugerir pra você? Volte o vídeo, assista de novo e preste atenção principalmente na dica de número 1 e na dica de número 2. Se você lembra das cinco dicas, ou se você fez o que eu sugeri lá no começo desse vídeo, parabéns, você está no caminho certo. E eu vou deixar pra você duas sugestões de novos vídeos. Nesse vídeo aqui, eu falo de duas abordagens diferentes pra você aprender o programação, e nesse outro vídeo aqui, eu dou dez dicas que todo iniciante precisa saber. Dá uma conferida lá se você quiser. Se gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o joinha pra me dizer. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá.